E fala molecada Geração Gamer chegando com mais um vídeo do Gera O Getúlio Ramos já tá preparado pra mais um jogo na Premier League Queremos levantar o Newcastle Se o bilionário existe na vida real aqui eu não sei mano Mas a gente tá levando o time na raça e já estamos em segundo lugar na Premier League Buscando é claro permanecer ali e quem sabe conseguir uma vaga pra próxima Champions Se você tá curtindo a série episódio 128 já chega detonando o botão do like E se inscreve se é novo por aí mano Ativa o sininho, me segue no Instagram, confira o Geração Gamer 2 E bora começar esse episódio que promete ser um divisor de águas pro nosso time Opa! Vem pancada, vem grande defesa Quando eu percebi mano o maluco já tava soltando uma pancada de longe Mas o Gera tá ali pra defender Bora que bora! 73 minutos! Brasileiro Joe Ellington balança a rede O Newcastle vai vencendo o Watford por 1x0 Com esse belo gol ali Pegou de primeira Quase, quase o segundo na outra jogada pela linha de fundo Cruzamento Nossa véi! E ele pegou se ele fosse um pouquinho mais alto Essa bola tava dentro Aí 3 minutos de acréscimo Bola atacou o Newcastle Vamos ver de perto Bate, 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 bate Foi travado A sobra é nossa A gente não deu sequência Mas valeu aí os 3 pontos Partida de agora é contra o Tottenham Tá pro futebol brasileiro Porque no primeiro jogo da Copa do Brasil O save trava Então mano Eu tô a partir desse momento No próximo episódio Já vamos estar aí com o patch da equipe The Best E vamos torcer para que o save funcione lá cara Em caso de não funcionar Podem ficar tranquilos Que a gente vai fazer o Gera E jogar aí o campeonato brasileiro Pra encerrar a carreira no Cruzeiro Que a gente já prometeu isso Há várias e várias temporadas passadas Lembrando que ele é torcedor do Cruzeiro Tottenham já começa na pressão O domínio E a bola forte ali pro Gera Vai levantamento de cabeça ali Pegou mascado Dividiu com a nossa camisa 2 E o primeiro tempo já era mano Com esse episódio de hoje A gente vai ficar aí mano Próximo talvez de 2, 3 Conseguir terminar a Premier League Mas eu acho que não vai dar E a gente vai ter que torcer pro save funcionar no próximo patch Pancada, pancada Essa merece replay grande Defesa do Getúlio Saca só O Song Dominou, ganhou Vem trazendo o Song mano O Song não O Song soltou uma pancada O Gera defende Escanteio pro Tottenham Vem na bola o Ansald Eita que essa bola é venenosa Na marca do Penalty Gera Dá um tapinha nela E manda pra escanteio Raul Garcia Quem cabeceou Mais um lançamento Vai gerar mano Bugou Bugou cara Pelo amor de Deus Dá uma raiva quando isso acontece O cara mano A gente apertou os comandos Pra ele sair Como goleiro Sair chutando a bola Eu acho que era melhor pegar ela com a mão Ele ficou travado Ah Carroll Carroll Ele não perdoa O camisa 6 Que na verdade é centroavante Recebe um bom passe Olha pro meio E solta a pancada Tudo igual no placar Com esse empate cara A gente jogou dois outros jogos Vencemos um e perdemos um Para os Lobos do Wolverhampton Estamos aí na segunda posição A 3 pontos do City E segue o fluxo malandro Temos agora o último jogo Do primeiro turno Contra o Cardiff City E temos o anúncio Do melhor jogador da América O Fabian Estonianov É nome mano Não de sul-americano né Vamos pular esse jogo Contra o Cardiff City Tomamos 3 coco deles cara Seguimos em segundo Mas agora o jogo é contra o líder Do campeonato Bora encarar o City E a abertura da janela É agora Vamos que vamos hein Quem sabe Uma vitória pode nos colocar Na liderança Mas o jogo É no 8-Hand Stadium O palco do City Bola tá rolando Vai ser pressão Eu tenho certeza Eles tem dois atacantes brasileiros Que já tabelam e batem Bruno Henrique E o William Bigode Vai chegando o City Bola pro De Bruyne Nossa senhora A gente ia soltar mano O cara desviou de cabeça Quase quase mata tudo E essa bola vai na rede Vamos que tem bola na área O Neil quer soltar no esquema E quer vender Bruyne pra bater Ia bater curta Mas todo mundo ficou marcado Avança ela na segunda trave Bola voltando de fora E pro Gundogan Ele e o Fernandinho O Sérgio devolve Fernandinho não bate Toca no William Bigode Vai time Cruzamento Cruzamento Pro Bruno Henrique De soco Salta bonito ali O Gera E evita o gol do BH Olha que tem mais Bruno Henrique William Bigode Pra fora Outro lançamento Bigode Bola na rede Agora não pode né Não pode deixar o Bigode Sozinho desse jeito Bruno Henrique William Bigode Que dupla hein mano Eles tabelam Eles estão muito entrosados Bruno Henrique Na trave E pra fora Jogada novamente Com falha Do nosso sistema Eu diria Não defensivo né Os volantes ali Que erraram o passe O Bruno Henrique Pegou do Bigode Bateu perto da trave Pegou ali naquela armação Mais uma hein William Bigode Olhou Bateu No desvio Gera Tá com ela Mais uma Mais uma Pelo amor de Deus William Bigode E Bruno Henrique Caramba mano Eles estão impossíveis 2x0 pro City Mais uma hein Mais uma Bigode BH Aí o Bigode Com a mão esquerda Gera Aí cruzamento Bruno Voltou pro meio A batida Tem toque Tem bola Pro Bruno Pro Bruno Defendemos de novo William Bigode Tá pedindo Ele penteou Bateu Colocado Gera Assaltou ali Pra fechar o ângulo Fernandinho William Bigode Vai bater O tocar Tocou pro Bruno Henrique Getúlio Ramos Defende Outra Estamos evitando Uma goleada histórica Aí pro City E fim de papo né Cara Partidaça do Gera A gente tomou um gol Bobo ali o segundo Mas é que a bola Pegou no contrapé De resto Defendemos muito Com 13 finalizações Do Manchester E zero Do nosso time Temos oferta Rapaziada Temos oferta E o nosso A gente Conseguiu um negócio Com o River Plate Da Argentina Meu Deus 61 milhões Hein A maior oferta Da história Do time argentino Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários O que a gente deve fazer Ao meu modo de ver Cara Deveríamos continuar Aqui no Newcastle Pra ver o que vai dar E se o time consegue Uma Champions Pra gente disputar E depois sim Pensar no Brasil E tem mais oferta Tem mais oferta Agora não é do agente E sim uma oferta Recebida 68 milhões Pra jogar no Leicester City O Leicester que tá aqui Também na primeira divisão Não mano Eles foram rebaixados Pra Championship Mas a gente não vai né Acabamos de subir Vamos então pro jogo Agora enfrentando O West Ham A gente tá no segundo Seguido Não fomos poupados Dominou Girou Mateu É rede É do West Ham O nosso time Deu uma caída Que eu vou te contar Olha só jogada Vieram ali com a maior facilidade Do mundo Pra fazer o giro E bater no cantinho Olha o que o doido Fez mano Olha o que esse maluco Fez Olha o que esse maluco Acabou de fazer Saca só no replay 2 a 0 Pro West Ham Numa coisa Essa bizonha Eu tava saindo do gol Ele recuou Na reta do gol Sem eu pedir a bola Meu Deus O que dizer O que dizer E Armolenco no cruzamento Gera sai socando essa bola A sobra tá com o Diop Aí ganhou de boa Mano A gente conseguiu ainda a posse E acaba o jogo Realmente 2 a 0 Pros caras O nosso time Novamente Apagado em campo Terceiro jogo Na sequência E pra gente ir mano E caímos pra terceira posição Mas perdemos pro time Que tá muito bem Aí o quarto colocado Agora vamos encarar O time do Arsenal E o Gera Acaba de completar 30 anos de idade Enfim né moleque Enfim 30 anos de idade Vai que vai E 700 jogos disputados No dia do aniversário 700 na carreira 700 vezes Gera Quanta história tem essa série Não mano Muito 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 maneiro Emirates Stade Um bola rolando Contra o Arsenal O empate aqui Tá bom demais O time deles Tá mal Tá com uma fase nono Mas é claro Que vem pressão E já começa ó Já começa tentando A finta ali Eita Tem toque de bola Tem bola levantada Passando ali Vá Casete Pra tocar Voltou a bola Ela chega mascada Tem mais hein Marcelo Flores Bateu Vai voltando Lacazete Getúlio Ramos Grande defesa Do nosso paredão E a chance agora é nossa No cruzamento Centro avante Bateu do jeito que veio Toca na beirada Recebe de volta Outra bola Manafar Tocou com o Cuenca Dele pro Lacazete Tá um duelo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não Na trave Vai 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 Meu goleiro Salvou mais uma O Lacazete Vai sonhar com o Gera Hoje Mano Sonhar não né Vai ter pesadelos Ivan Lopes Olhou pra área Era minha Meu zagueiro Era minha Meu zagueiro Vai acabar não Agora sim Finalmente Zero a zero Excelente Resultado Fora de casa Vamo aproveitar Agora pra descansar Mano Zero a zero Contra o Fulham E derrota Pro Brighton O Newcastle Caiu hein mano Sétima posição Agora Mas tá tudo Embolado A gente vai brigar Sim por uma Champions Ou de repente Por uma Europa League O time deu Uma caída violenta Mas é isso né Cara É isso que tá Tendo Janela vai Fechar A gente não Vai encerrar O vídeo Antes de decidir O futuro Ou melhor Vamos deixar aí Na próxima Se a gente aceita Ou não Deixa nos comentários Comentem muito Tamo junto sempre Próximo episódio Já tem Liverpool E Manchester City Manchester United Logo de cara